Percebe e entende Que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando por ti Acredita Nos momentos mais difíceis da vida E sempre estarão Pudendo Pois só sabem de amar E se o fracasso a dor Chegar ao teu lado Vão estar Pra te acolher E te amparar Não há nada como um lar Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre está Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre está Tua família Minha Muitas pedras surgem Com carinho Mas em casa Alguém feliz Te espera Vão te amar Não há nada como um lar Não há nada como um lar Não há nada como um lar Tua família Muitas pedras surgem E se o fracasso a dor Chegar ao teu lado Chegar ao teu lado Chegar ao teu lado Vão estar Pra te acolher E te ampar Pois não há nada como um lar Tua família Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre está Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Tua tua família Tua família Amiga Nossa Amiga Amiga